Macho, filhote de fêmea. Já estou preparando o casal. A fêmea indo para oito meses, com angicos. Já tenho um ninho e estou aqui nesse processo de aprendizagem. Repare que ela continua fogosa. Todos os dias colocando ela aqui e ele aqui, todos os dias. Já vi bem adaptado, resolvi. Alegrezinha. Isso aí é normal na tela. Você vê que o galo não bate. É ela que está aprendendo. Mas bate ordem. Isso aqui, galera, praticamente está um casal já pronto. Ela só precisa fechar a idade. Mas ela já vem aqui. Mexe no ninho. Eu vou adaptando isso aqui. Vagazinho. Não tem pressa. Isso aqui não tem pressa. É um processo lento. A campininha está indo para oito meses. Então o processo é lento. Tem que ter paciência. Está muito fogosa. Está muito parecido com a mãe. Tem que ter paciência, rapaziada. O angicos é um galo que dá valor à fêmea. Eu coloquei ele no viveiro. Foi quatro dias que eu tinha ovo. Então eu achei que não deu tempo. Era a campina que já estava pronta. Até resolvi tirar de uma vez. E arrumar. Para a fêmeazinha aqui para o próximo ano. Isso aqui é um projeto para o próximo ano. Não tem pressa. Mas eu quero deixar um casal bem afinadinho. Tem que ir com calma. Só estou encostando agora as telas aqui. Por conta que todo dia no banho de sol. Ele estava aqui. Todo dia no banho de sol é isso aqui. Todo dia é isso aí no banho de sol. É isso aqui. Eles dois ficam aqui. Porque eu estou adaptando eles. Então esse é o processo. Porque assim. O dia todo. Eu trago ela mais para cá. Coloco ela nesses grampos aqui. Pronto. E aí fica o dia inteiro. Fica o dia inteiro aí. Assim. Eles se conhecendo. Se vendo. E assim vai dar certo. Certo aqui. É a 02. Beleza meus amigos. Adaptação. Próximo ano. Galo de campina filhotona. Com galo adulto. Para o próximo ano. Gostou? Deixa um like para nós. Não gostou? Deslike. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.